O pedaço que o Deportais está presente no município de Livramento, aproximadamente a 39 quilômetros de Cuiabá, onde uma fatalidade foi registrada com o menor de 16 anos de idade. E aí, vítima de uma brincadeira de mau gosto. Primeiramente, um comerciante, ao qual está sendo citado que teria aberto uma conta para esse menor de 16 anos de idade, que teria liberdade de pegar bebidas alcoólicas o quanto ele quiser. Só que dessa vez, como não bastasse dessa negligência, o menor foi desafiado para que pudesse beber uísque puro. Um copo, outro copo e mais outro copo. E antes disso, quatro doses de gin. Aqui neste momento de dor e de sofrimento está o seu Gilmar, um homem que trabalha aí no campo, juntamente com a mãe que tinha seu único filho muito querido, homem na família, além do tio e da tia que querem falar com a nossa equipe de reportagem. Seu Gilmar, mas é algo que não pode se calar, porque mal se passaram 24 horas que você enterrou o filho do senhor, mas o senhor já está tendo conhecimento que foi uma brincadeira de mau gosto. Foi, com certeza. Porque senão ele não ia fazer isso, porque ele quis não. Foi uma brincadeira de mau gosto e esse aí nunca foi amigo dele que fez isso com ele. Se fosse amigo, não fazia isso com ele não. Como chegou a mensagem naquele momento para o senhor? Como chegou aquela mensagem? Fala assim, seu filho está aqui, está caído aqui no bar, o que falar? Eles trouxeram ele aqui para mim, chegou, deixou ele aqui na área da minha casa, quem trouxe ele aqui chamou aqui, falou, olha, ele está aqui no chão, deitado, e saí aí na frente, quando eu veio naquele estado, falei, esse aqui é, será que é um porra que ele está com ele? Só que eles não me disseram nada que fizeram isso com ele. Daqui o senhor fez o que? Levou ele para onde? Não, ele ficou aqui em casa ainda, porque eu estava achando que ele era um porra que ele estava com ele, só que depois eu vi que não era não. Não acordava? Não acordava, meu filho não mexia, meu filho só roncava, aí no quarto, infelizmente, meu filho foi a óbito por brincadeira de mau gosto. O único filho que a senhora tem é um rapaz que todos falam das mensagens que a gente acabou recebendo, que era uma pessoa responsável e também bem vista dentro da cidade. O que a senhora acredita que aconteceu? Uma brincadeira de mau gosto. É falso amigo que ele tinha, porque amigo de verdade era eu e pai dele e esse daqui que sempre acompanhou nós. Esse sim era, mas esses que fizeram a brincadeira com ele, não era amigo dele não, era nem um pouquinho amigo. No outro dia que a gente foi saber os detalhes, que foi feito um desafio do próprio dono do estabelecimento, com ele, diretamente com ele, para ele virar a garrafa de uísque e ganhar mais outra garrafa de uísque. Quem bebesse mais ganharia outra garrafa? Não quem, mas ele diretamente. O dono do estabelecimento fez o desafio com ele. Era costumeiro ele fazer isso? Chegou o conhecimento ou é a primeira vez que ele sabia? Primeira vez, primeira vez. Ele sempre tomou um, a gente sabia, mas dessa forma foi a primeira vez. Ele entrou, deu entrada no hospital como coma, alcoólico, mas saiu de lá sem a informação do laudo médico, que não sabia a causa da morte. O que vocês vão fazer a partir de agora? Pedir para que a justiça possa investigar, que possa iniciar esses menores, juntamente com o proprietário do bar, para que o fato seja esclarecido. Nada vai trazer de volta o menor novamente. Mas é preciso esclarecer? Sim, tem que ser esclarecido. E a gente conta com a ajuda de vocês, da reportagem, e tomara Deus que a justiça seja feita. Não pode ficar impune isso. Que as autoridades venham investigar o ocorrido. Se o senhor pudesse, Sejumar, abrir o seu coração nesse momento e falar cara a cara com o dono desse bar, o que o senhor falaria para ele? Olha, eu não tenho nem palavras, nem o que eu quero dizer para ele. Quantos filhos o senhor tinha? Tenho três. Três seria esse menino de 16 anos de idade? 16. E quem mais? E duas meninas. E duas meninas? É. Ele é o caçulo, era o caçulo meu. Mas para mim ele não faleceu, para mim ele está no meu coração ainda. O pai para a mãe nunca morre, né? Eternamente está no coração, né? Mas agora o dono do bar, mãe, ele chegou de vir aqui pelo menos para poder justificar o caso e contar a história na versão dele ou não? Não. Ele chegou para nós também que tinha um vídeo. Um vídeo que ele mesmo próprio gravou. Esse chegou para nós. Ah, ele tem o vídeo? Mas nós não chegamos a ver. Mas quem estava lá disse que falou que tem um vídeo, né? Que o próprio dono do bar que gravou.